Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Luciano Silva do Ministério Orar e Sem Cessar É um prazer muito grande nessa sexta-feira estar novamente aqui Estamos alegres porque a misericórdia do Senhor tem sido grandiosa na nossa vida Estamos muito felizes porque a misericórdia do Senhor tem sido grandiosa sobre nós E nós estamos muito alegres, muito alegres mesmo O Senhor tem a cada dia nos concedido muito da sua graça A cada dia Ele tem nos concedido muito da sua misericórdia E o Senhor tem sido bom Eu quero louvar a Deus pela vida de cada pessoa que está com a gente Cada pessoa aqui no Ministério Orar e Sem Cessar Infelizmente a internet fica oscilando, fica oscilando entre lá e cá Já estamos tentando arrumar isso daí, já tem tempo, mas enfim Vamos ver aí o que acontece Irmão, nessa sexta-feira nós estamos aqui novamente para estar glorificando a Deus E além de glorificar a Deus nós estaremos clamando também, pedindo sempre um milagre sobre a nossa vida Pedindo o derramamento do Espírito Santo Cristiane Siqueira, a paz do Senhor Jesus E lembrando os irmãos que lá no WhatsApp nós estamos na campanha de sete noites de agradecimento Sete noites que vamos estar agradecendo ao Senhor Sem pedir, Tatiana e Fabrício, a paz do Senhor Sete noites que nós vamos estar ali somente pedindo ao Senhor Pedindo ao Senhor para... Aliás, agradecendo ao Senhor, né? Serlei, também a Marinete, a paz do Senhor Ok, daqui a pouco nós vamos orar, viu Marinete Juliana, ou Ju, a paz do Senhor Então sete noites que nós estaremos ali só agradecendo a Deus Com o tema O que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos concedido O que daremos ao Senhor, né? João, Lucas, pastor, chamo Camila Matos Amém Amém, Camila Vamos orar daqui a pouquinho, tá bom? Vamos orar juntos Eu vou apresentar você que estiver orando comigo e você vai apresentar a sua causa Ana Lúcia Irmãos, coisa maravilhosa tem acontecido, viu? Na nossa campanha do WhatsApp A campanha do WhatsApp, ela se tornou percussora Mesmo porque nós temos uma facilidade muito grande de enviar o áudio Mais do que entrar aqui, né? Aí em cima vocês vão ver que ainda está o vídeo da missionária Narcisa Ana Lúcia, a paz do Senhor Vocês vão ver que aí em cima ainda está fixado o vídeo da missionária Narcisa E daqui a pouco ele vai sair Ele vai sair, né? E ele saindo, ele vai direto para o YouTube Você que ainda não assinou o nosso canal, assina lá Assina o nosso canal, tá bom? Maria Flores, a paz do Senhor Kelly Cris Kelly Cris, a paz do Senhor Rita de Cássio, a paz do Senhor Amém? Ô glória a Deus, hein ser lei? Então, irmãos, eu queria convidar vocês A conhecer o nosso Ministério Orais sem cessar no YouTube Quando o vídeo, ele entra aqui, por exemplo Segunda-feira às 18 horas Ou ao vivo, entra às 20 horas, né? Então, segunda-feira às 20 horas Entra a missionária Darilene Aí a missionária Darilene entra segunda-feira Na terça-feira às 20 horas Eu tiro o vídeo daqui E coloco lá na nossa página no YouTube Aí já vai ficar lá Lá não sai mais Aí você pode orar todo o tempo Porque a oração, ela não perde Ela não perde o valor Bânia Mello, a paz do Senhor Amém? Depois eu vou deixar o número, irmãos Porque eu não entro com o número, não, tá? Eu vou deixar o número aí depois nos comentários Aliás, Ju, por gentileza Coloca o meu número aí O número do nosso grupo, ministério Cláudia Pires Então, irmãos Aí vocês podem entrar lá no YouTube Vocês vão encontrar a missionária Darilene E Salete, a paz do Senhor Cleusa Paz do Senhor Cleonice A paz do Senhor Aí vocês vão encontrar lá A missionária Darilene Vocês vão encontrar lá A missionária Narcisa Vocês vão encontrar lá Alguns testemunhos na nossa página Vocês vão encontrar lá O pastor Luciano Né? Algumas pregações até que eu faço Em algumas igrejas Eu não sou muito fã de estar indo Em outras igrejas, não Mesmo porque a gente não tem tanto tempo Mas, sempre que possível A gente vai Né? Marilene Almeida A paz do Senhor Michelle Brito A paz do Senhor Jesus Tá bom, irmãos? Então, os irmãos se inscrevam lá Se inscrevam Irmão, e se você quiser nos ofertar No Ministério Orais Sem Cessar Lá no YouTube Assista o comercial Assista o comercial É uma forma de você estar também Ofertando a gente Tá bom? Por quê? Porque cada comercial ali Vai gerar alguma coisa Então, quando você vai assistir Aqueles comerciais Que estão ali no vídeo Vocês vão estar ajudando O Ministério Orais Sem Cessar Sem precisar tirar nada do bolso Amém? Ana Feliciana Aninha Paz do Senhor Me apresente aí Estou precisando Amém, Aninha Carolina Oliveira Paz do Senhor Lília Martins A paz do Senhor Quem é? Alcélia 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 A paz do Senhor No Luciano Meu Deus do céu Se depender de pagar Esses pastores que me ajudam Eu estaria no sal Que não tem jeito Roseli Na Rádio Amor Eterno Na Rádio Amor Eterno Eu não apresento Nem eu Nem os outros pastores Nós não apresentamos A causa individual Da pessoa Mesmo porque Se a gente for apresentar A causa A gente ia precisar Passar mais de 24 horas Orando contínuo Eu Só eu Que eu envio A oração no PV Das pessoas No WhatsApp São mais de 1.200 pessoas Fora os grupos Né? Então já pensou? Eu Pegar individualmente Então o que é que a gente faz? A gente ora Por você E você no momento Que está orando Com a gente Você vai apresentar A sua causa Perante Deus Amém? Mesmo lembrando aí A irmã Juliana Colocou meu número aí Tá vendo? O link Lá do Do YouTube Eu vou Eu vou mandar aqui Porque agora Realmente eu não Não tenho como Como fazer Né? Não tem como fazer Aqui Deixa eu ver Não, não tem como fazer Mas eu vou enviar Eu vou enviar O link Pra aqui Até deixar Deixar aí Também, né? Nos comentários O link Pra que entre Tá bom, irmãos? Então já sabe Oferta Pra gente Sem tirar nada Do seu bolso Vai lá no YouTube Aí aquele comercialzinho Que tiver Deixa o comercial passar Através disso Vai estar sendo gerada Alguma coisa Que será revestido Em qualidade Para o trabalho Mesmo porque nós Fazemos um trabalho Totalmente carente, né? Há um tempo atrás Entrou Entrou um pessoal aí Eu não quero me referir Quem são Eles entrou aí E falaram assim Pastor Eu queria saber Como você Sem investimento Construiu tanto E realmente O Ministério Orais Sem cessar Hoje é um ministério Só das redes sociais Trabalhamos Não em cima De dinheiro Não pedimos dinheiro, né? Se alguém até sentir Aí tudo bem Mas a gente não pede Quantias financeiras Amém, Marilene? A gente não pede Quantias financeiras E hoje o Ministério Orais Sem cessar Está aí Pra Na redes sociais, né? E muitas pessoas Sendo abençoadas Então isso daí É Deus É Deus Não tem explicação Não tem explicação Não tem explicação Porque eu Não tenho Condições financeiras Mesmo se tivesse Estaria Estaria num canal Aberto, né? Que nem todos Gostam de redes sociais E tal Mas Deus Ele está fazendo a obra, né? Deixa eu ver aqui A Mirela Rodrigues Mirele Vai aparecer Ó, procura aí Procura aí Nos comentários Da Juliana Juliana Heleno Está o número aí Tá bom? Aí é Pode Pode entrar em contato Que a gente vai Te encaminhar Pra nossas Administradoras Vamos ler a palavra Do Senhor Nessa noite Vamos falar Vamos ver o que Que o Senhor Tem falando pra gente Hoje Deus é maravilhoso Eu não canso Irmã Sol A paz do Senhor Eu não canso De falar Irmãos Deus é bom Robert Robert A paz do Senhor Por favor Por favor Por favor Tá bom? Irmã A irmã Que está No face Do filho É da onde Esse número Não é do Brasil Não, né? Então vamos ler A palavra do Senhor Vamos esperar a conexão Aqui Aí Arrumou Glória a Deus Então vamos rapidinho Antes que ela desarrume Palavra do Senhor No livro de primeiras Coríntios No capítulo 2 No versículo 9 Tá escrito assim Mas Como está escrito As coisas que os olhos Não viu E o ouvido Não ouviu E não subir Ao coração do homem São as que Deus Preparou Para os que o amam Promessa de Deus Na sua vida Da Holanda Amém Holanda Lobado seja Deus Creuza Pires Cicinha Lacerda Paz do Senhor Creuza Paz do Senhor Rosa Almeida Rosa Almeida Minha paixão Meu amor É a minha É a minha Rebeca, né? Rosa Almeida Minha Rebeca Marilene Glória a Deus Irmãos Olha só que palavra Maravilhosa As coisas que os olhos Não viu E os ouvidos Não ouviram E não subiram Ao coração do homem São as que Deus Preparou Para os que o amam Nós conhecemos A palavra do Senhor Vera Lúcia, né? Pai Senhor Nós conhecemos um pouco Da palavra do Senhor Quando ela nos fala Assim que Nós já começamos A receber Aqui nessa terra Tem gente que está Acreditando Vivem uma vida De miséria Vivem uma vida De desgraça Porque ele fala assim Não Eu tenho salvação Mas a Bíblia fala Que nós seremos Abençoados Também nessa terra Teremos provação? Sim Teremos tribulação? Sim Teremos dias maus? Sim Mas também Seremos Abençoados Também A partir dessa terra O reino de Deus Ele não começa O reino de Deus Ele não começa Só depois que você morre Amém? Zilá Santo E Débora Santos A paz do Senhor As duas são santos Ou glória Nós todos somos santos Então, irmãos Quando Deus Ele já nos promete A vida eterna Já nos promete As bênçãos Isso daí não vai ser Só depois que você morrer Não Isso daí Vai acontecer Desde já Desde já O reino dos céus Não vai começar No dia que você morrer O reino dos céus Já está começando Amém? Irmãos A internet está muito ruim Já não sei o que eu faço Liliane Araújo A paz do Senhor Amém? Vamos orar O Senhor nosso Deus Para a gente estar Com mais Mais internet Na próxima semana Para fazer um trabalho Bem feito Eu não gosto De fazer esse trabalho Ruim não O Senhor Em nome de Jesus Entra com providência Amém? Irmãos Muitas das vezes Nós Precisamos da bênção Claro que precisamos Mas muitas das vezes Nós focamos Tanto na bênção Que esquecemos De focar naquele Que abençoa Naquele Que é O abençoador Sabia disso? Muitas das vezes Você fala mais na bênção Do que no abençoador E isso daí Nos deixa Sem receber As bênçãos Mesmo porque O Senhor nosso Deus Ele quer que sejamos Com certeza Adoradores Ele quer que nós O amemos Né? E nós devemos Buscar a Deus Não somente Para sermos Abençoados Nós devemos Buscar a Deus Para Ele ser O nosso Deus Porque se Ele Estiver na nossa vida Todas as situações Tendem A ser diferente Amém? E a palavra Do Senhor Promete aqui Ele está dizendo As coisas Que os olhos Não viram E os ouvidos Não ouviram E ainda Não subiu Ao coração Do homem São O que Deus Preparou Para os Que o amam Isaías Capítulo 64 Versículo 4 Também Tem essa promessa Amém? Deus Tem O melhor Para você Deus tem O melhor Para a sua vida Amém? Deus tem O melhor Para você O melhor Para a sua vida E é necessário Que você Creia Amém? É necessário Que você Creia Eu vou Estar orando Agora Não vou Nem me demorar Tanto aqui Porque A internet Está oscilando Muito Vamos tentar Vamos tentar O Senhor O Senhor O Senhor me levantou Para estar Abençoando Abençoando A sua vida Abençoando Todos aqueles Que vierem A mim Tá bom Irmãos? Então Coloca a mão No seu coração E vamos Vamos orar O Senhor Senhor Nosso Deus E nosso Pai Deus meu De poder De mistério De misericórdia Nesse Nesse momento Senhor Deus Que entro Na tua santa presença Novamente Diante de ti Senhor Deus Diante da tua bondade Eu te peço A Deus Santo Deus querido Que o Senhor Começa A nos envolver Nesse momento O Senhor Vai nos envolver Senhor Deus Com teu Espírito Santo A todos os irmãos Que estão aqui no Brasil Que estão fora do Brasil A todos aqueles Que estão assistindo Esse vídeo Eu creio Santíssimo Deus Em milagres Eu creio Senhor meu Deus Que o Senhor Pode fazer Maravilha Assim No nosso meio Não depende De mim Está Senhor Na frente Desse irmão Não depende De mim Senhor Está na frente Dessa irmã Mas depende Senhor Deus Do Senhor Está presente E conforme A tua palavra Fala Senhor Deus Que tu és Onipresente O Senhor Está em todos Os lugares Ó Senhor Então Pai amado Pai querido Que nesse momento Senhor Deus A tua presença Começa a ser sentida Por essa pessoa Por esse irmão Por essa irmã Que está orando Comigo Porque nesse momento Eu apresento O Senhor O teu filho A tua filha Diante de ti Eu apresento Agora Senhor Deus Ele e ela E nesse momento Ele e o Senhor Estão contando Para ti Qual é a sua situação Qual é a sua necessidade Em nome do Senhor Jesus Ó Pai amado Pai querido Que o Senhor Pai amado Vai repreendendo Agora Toda a enfermidade Nesse momento Senhor Meu Deus O teu espírito Vai passando Senhor Sobre o corpo Do teu filho Sobre o corpo Da tua filha E em nome De Jesus Vai queimando Senhor Deus Toda a enfermidade Vai queimando Toda a infecção Vai queimando Toda a bactéria Pelo poder Do nome Do Senhor Jesus Vai lançando Por terra Agora Senhor Meu Deus Todo mal Vai lançando Senhor Deus Por terra Toda a doença Espírito de enfermidade Não resista Mas ouça Minha voz Nessa noite Porque eu te ordeno Agora Em nome Do Senhor Jesus De Nazaré Sai Sai dela Sai dele Agora Pelo poder Do nome Do Senhor Jesus Pai amado Pai querido Que nesse momento Senhor Meu Deus O teu filho A tua filha Comece Senhor Deus A passar Pelo seu milagre Em nome De Jesus Meu Pai Começa Senhor Deus A passar Pelo milagre Agora E vai sendo Curado Meu Pai Porque Senhor Meu Deus Estes sinais Hão de acompanhar Todos que creem E eu creio Senhor Meu Deus Eu creio Em milagre Porque eu tenho Vivido o milagre E eu sei Do milagre Senhor Em nome De Jesus Eu quero Abençoar Agora Senhor Como profeta Teu Nessa terra Eu quero Senhor Meu Deus Abençoar O teu filho Eu quero Abençoar A tua filha Agora Para a glória Do seu nome Seja você Agora Abençoado Seja você Sentindo isso Te incomodando Vários dias Não é verdade Era uma aveia Que estava Entupindo Para Aceitar Sua vida Mas foi Repreendida Agora Em nome De Jesus Receba Agora Do Senhor Jesus Cadê a irmã Está aí Se estiver aí Por amor De Deus Fala Fala aí Que eu quero Que a gente Quer saber Tá bom Essa Aqui Isso Tem três Pessoas Aqui Também Com a gente Que estavam Sentindo Forte dores Nas costas No meio Das costas No meio Das costas Principalmente Quando Fazia assim Respirava Fundo Aí estava Sentindo Em nome Do Senhor Jesus Procura aí A dor Procura a dor Pode deixar aí No comentário Viu irmão Testemunho Toda semana Nós temos Testemunho Sim Em nome Do Senhor Jesus Pode deixar aí Nos comentários Testemunho Isso daí Edifica a nossa fé E glorifica O nosso Deus Maravilhoso A irmã A pessoa Estava sentindo A dor Aqui E também As três Pessoas Que estavam Sentindo A dor Nas costas Né Dor nas costas Também Tem duas Pessoas São duas Pessoas Que estavam Sentindo Forte dores Assim ó Pela parte De trás Do joelho Parece que São veias Arrebentadas São varizes Não sei É isso Em nome De Jesus Coloca Sua mão Em cima Aí Coloca Sua mão Em cima Pelo poder Do nome Do Senhor De Jesus Sai Todo mal Agora Para a glória Do Senhor Nosso Deus Amém Pode deixar Os comentários Aí Também Que nós Queremos Glorificar A Deus Irmãos Isso daqui É só Algumas coisas Que o Espírito De Deus Nos mostra Nos revela Mas o Senhor Está operando Muito mais O Senhor Está operando Muito mais Pode ter Certeza Amém Deixa eu ver Aqui Amém Maria Flores A paz Do Senhor Diácono João Queiroz Diácono João A paz Do Senhor Profeta De Deus Elane Braga A paz Do Senhor Jesus Amém Irmãos Recebamos A nossa Benção Nesta noite O que nos Impede De sermos Abençoados Já que Cremos No Senhor Nosso Deus O que nos Impede De sermos Abençoados Nesta noite Nilda Gomes O que nos Impede De sermos Abençoados Nada Nos impede Nós somos Mais do que Abençoados Denise Maximiano Eita Diferente Esse nome Jaqueline Santana Paz do Senhor Amém Irmãos Estou tentando Dando tempo Aqui Para ver Se as irmãs Que estavam Com Que foram Reveladas Se elas Se elas Se pronunciam Estou tentando Aqui Vamos ver Vamos ver Eu creio Eu sou de Epilepsia Há 39 anos E alguns Meio mal Saíam de casa Com medo de cair Na rua Robert Val Robert Val Deixa Deixa a conexão Melhorar aqui Que a gente vai Essa conexão Está muito ruim Muito ruim Hoje Deixa a conexão Melhorar aqui Que a gente vai Vamos fazer aqui Uma prova de Deus Agora Está bom Robert Val Denise Olha comigo Creia Cadê Cadê Bora Conexão Em nome de Jesus Melhora Opa Melhorou Robert Val Em nome do Senhor Jesus Coloca a sua mão Assim Coloca assim Coloca Rapidinho Em nome de Jesus O Espírito de Epilepsia Que está na vida dele Ouça a minha voz Agora Espírito de Epilepsia Em nome do Senhor Eu te ordeno agora Sai Sai Espírito de Epilepsia Agora Em nome do Senhor Jesus Que nesse momento Senhor meu Deus O teu Espírito Santo Senhor O seu Espírito Santo Vai O seu Espírito Santo Agora Senhor meu Deus Vai entrando Na mente E no cérebro Todo choque Senhor Que esse cérebro Causa Pra acontecer Essa Epilepsia O Espírito de Enfermidade Já saiu Então Senhor Deus Que seja evitado Agora Pelo poder Do nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Amém 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 Barão Creia Creia Aqui A Débora Santo Eu estava pastor Com muitas dores Nessa parte do ombro Como o Senhor Estava falando Amém Procurador Agora Procurador Cadê a dor Procurador Nosso Deus É fiel Eu não te conheço Não sei Pastor Luciano Fazia uma semana Que não dormia Com dor no peito Aí ó Tá vendo Procura aí A dor no peito Procura Reenche o peito Cadê Cadê a dor Meu Deus É Deus de milagre E eu posso Falar assim Com certeza Eu sei Que o meu Redentor Ele vive Eu sei Que o meu Redentor Ele vive E ele reina Amém Irmãos Meu Redentor Ele está vivo Deixa eu tentar Arrumar aqui Irmã Juliana Vai pegar seu número Viu irmã A irmã Juliana Vai pegar aí O seu número E vai E vai entrar em contato Não sei Colocar numa fila Não sei Como ela está fazendo Ó Denise Denise Então faz o seguinte Coloca a mão aqui Coloca a mão Na onde você sente dor Na onde Coloca a mão aí Nas veias Coloca aí Coloca a mão Fecha os seus olhos Fecha seus olhos Agora Pelo poder Do nome Do Senhor Jesus Todo entupimento Toda gordura Na veia Todo mal Que está aí Em nome Do Senhor Jesus Em nome Do Senhor Jesus Eu ordeno agora Todo mal Sai Sai Em nome De Jesus Amém Pelo poder Do nome Jesus Agora Todo mal Sai Em nome De Jesus Amém Creia E receba agora Pelo poder Do nome De Jesus A irmã Vera Já botou aqui Ó irmão Tá aí o testemunho Ó Desapareceu Glória a Deus Tá vendo Desapareceu Ela está com Escrevendo aí Ó Tandão Aqui ó O que ela escreveu Glória a Deus Hoje fui para o médico Fui medicada Mas a dor Estava voltando Agora a noite Mas depois da oração A dor abdominal Acabou Ó aí irmãos É quem que faz milagre É Jesus Jesus faz milagre Vamos glorificar ele É Robert Val Creia na promessa Amém Amém É Tandã Mãe Celina Apresenta ela aí Em oração Tá bom O Senhor está te ouvindo Amém Mãe Marta Ainda bem Quem acompanhou Dessa vez É É Creia Apresenta o nome dela A sua filha Bianca Está aí irmã Jaqueline Santana A sua filha está aí Responde aí Tá irmã É Irmã Heleneide Em nome de Jesus Fecha os seus olhos Agora Fecha os seus olhos Irmã Heleneide Agora Em nome de Jesus Infecção Sai Sai infecção Pelo poder do nome Do Senhor Jesus Vai esquentar agora Irmã Heleneide Ó Local que estava Essa infecção Vai esquentar agora Ó o milagre aí Acontecendo Alcélia Silva Creia em nome Do Senhor Jesus Vão apresentando aí A causa Irmão Não tem como eu Apresentar todas Essas causas Porque Senão nós vamos Ficar aqui a noite Toda Né Deixa eu ver aqui 20 a 40 minutos Tem o dia Tem de Entra em oração Daqui a pouquinho Tá bom Mas irmãos Creia Creia Ó Você faz o seguinte Você ouve a oração De novo E você ora Apresenta a sua neta A sua irmã A sua sobrinha A sua Você que ainda está Sentindo dor Amém Manilda Entra em contato É isso É isso É mais ou menos assim Amém Louvado seja Deus Deus abençoe A Espanha Em nome do Senhor Jesus Estamos aqui Para abençoar Para abençoar todas as nações Da terra Triste Com aquele evento Agora da Coreia do Norte Mas vamos orar O Senhor Para que não haja Guerra Amém Então tá bom Irmãos Que Deus te abençoe Em nome do Senhor Jesus Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus A comunhão A consolação Com o Espírito Santo de Deus Seja sobre toda a igreja Em nome de Jesus Deus te abençoe Entra lá no nosso grupo do Youtube Tá Me ajudem Tá irmão Me ajudem Você vai poder ofertar Sem tirar um centavo do seu bolso Como? Lá no nosso grupo do Youtube Você pega esses vídeos E assiste o comercial também Além de vocês serem abençoados com a mensagem Ele vai ter alguns comerciais Aí você não bota pra adiantar não Assista todo aquele comercial Porque ele vai gerar Ele vai gerar oferta para o nosso ministério Tá bom? Aí você vai estar também Nos auxiliando Em nome de Jesus Deus abençoe Fiquem com Deus Fiquem na paz do Senhor Jesus Amém